No próximo domingo, dia 22, às 19h, na Praça dos Andragos, na Vila do Teatro, a gente vai estar lá fazendo o sarau, e a gente sempre participa do sarau, a gente participa muito frequentemente das atividades da vila, e a vila tem vários grupos de teatro, e nós estaremos lá falando o que foi para nós dez anos de luta, o que avançou, trazer à tona muitas coisas que geralmente fica não só para o movimento, mas a gente tem que passar passo a passo o que aconteceu durante esses dez anos, quais foram os avanços, qual é o retrocesso de não andar da justiça, e vamos estar lá batendo papo com aquela galera, e eu convido todos a saber um pouco mais da história das Mães de Maio e se agregar nesse movimento, que não é um movimento violento, não é um movimento partidário, mas sim um movimento de mulheres que vai trazer, de fato, a transformação da verdadeira democracia, principalmente o direito de ir e vir, que está na nossa constituinte, mas para nós o movimento tem uma bandeira, e deveria ser a bandeira de todos nós, independente de ter sido um anti-querido assassinado pelo braço armado do Estado, e também dizer que a luta das Mães de Maio tem que ser agregada pelo exército de filhos que nós construímos ao longo desses dez anos, como uma luta pela vida. Esse é o bem maior, é quase uma pétula da nossa constituinte, que essa cláusula foi barbarizada por direitos de partido, que acham que os direitos são dele pela vida dos nossos filhos. A briga de siglas partidárias não pode ser fatiada à nossa constituinte, porque o direito à vida é o direito de todo cidadão brasileiro.